Eu sou a Bomi e hoje eu tô aqui com a Agatha pra gente jogar jogos do Sprank, só que no Roblox. Eba, será que vão ser jogos bons? Geralmente eles são meio estranhos. Olha, eu acho que vai ser aquele joguinho bem ruinzinho. A gente vai dos piores pros melhores ou dos melhores pros piores? Olha, eu não tenho ideia. A única coisa que eu sei que dá pra ver é a nota deles e quantas pessoas estão no jogo. Mas até que a nota tá alta, menos esse aqui. Esse aqui tá péssimo. Eu iria pelo que tá com a foto mais bonitinha. Ah, e qual que é a foto mais bonitinha? Esse aqui tá bonitinho, esse aqui também. Nossa, mas esse aqui tem muita gente jogando. E o que que é isso? O que é isso, curioso? Eu não sei, eu também tenho um pouco de curiosidade, vamos ver. Ah, ou. Oh. Eu acho que é literalmente Sprank, só que no Roblox. Ah, eu acho que não vai ter muito. Mas será que acontecem as mesmas coisas? É por isso que eu vou testar esse aqui, olha. Ele que deixa tudo maligno, não é? É, acho que sim. Ah, não aconteceu nada. É meio lento, né? Ah, ficou tudo preto. O jogo morreu? Já quebrou o jogo. Ah, não. Só ficou... Pera, alguns Sprank sumiram. Não tá mais tudo completo aqui. Nossa senhora, ficou assustador. Que isso, foi tão do nada. Ah, bonitinho. Ah, é, o jogo ficou bom. Ficou bem fiel ao jogo oficial. É, é bem fiel. Só faltam alguns Sprank, acho que devem estar atualizando alguma coisa assim. Ou sequestraram eles. Acho que sequestraram, mas nada de diferente dos Sprank que a gente já conhece, né? Eu achei que a gente ia cair num mundo meio RP, escape ou algo assim. É só isso. Vamos pro próximo. Próximo. Qual desses chamam mais atenção? Deixa eu ver. Acho que aquele dos médicos. Esse aqui? É. Nossa avaliação dele era 30 e poucos. Ele vai ser horroroso, vamos ver. Nossa, 5 FPS games. Eu não acho que isso é muito confiável. Eu tô aqui. E o que que é isso? Eu tô aqui também. Não sei. Tá tudo meu carregando lento. O que tá acontecendo? Já viu muitas coisas na minha tela. Acho que é uns Morph. Eu acho que é jogo de Morph, mas cadê os Sprank? Aliás, o Mr. Tree. Ai, o chão tá caindo. Eu te perdi aí, pô, menina. Aqui. Ah, ali eles. Agora que eu vi os Sprank. É, só que é Morph pago. Ei, o que que aconteceu com o Gray? É sério? Cadê? Vem cá. O que é isso? Olha lá. Olha o Gray como ficou torto. Será que é o Gray? É, tá escrito cinza. Nossa. Cortaram o cabelo dele, tá torto. O que que aconteceu com o Gray? O Gray é emo, ele é um gato. Nossa, eu acho que esse aqui é só triste. Não tem nada aqui. A gente vai ficar aqui andando sem fazer nada? Tem mais coisa de Smiley and Critter do que de Sprank. Isso aqui é a casa do Catnap. É a casa do Catnap isso aqui? Eu não consigo subir. Não tem altura pra subir. Não tem altura pra subir. Fome em mim. Ih, não consigo, eu desisto. Próximo jogo. Esse aqui eu dou nota 3. Eu dou 0. Agora eu só vou escolher. Ok, eu vou escolher esse aqui. Porque eu achei a foto dele bonitinha. É Sprank Roly Play. Um milhão de visitas. Ele não deve ser tão ruim assim. A votação dele é 90%. Vamos descobrir. Aham, tá carregando. Tem muito barulho de fundo. Eu acho que é o Sprank cantando. Ah, apareceu um gato com cara de pão. Eu. Isso foi fofo. Acabei de ver aqui. Eu não sei. Já ganhou 10 pra mim. Se você nunca ouviu falar de Sprank, você deve verificar o mod primeiro antes de jogar isso. Por favor, entenda que isso é para pessoas que nunca... Ah, eu sou um gato. Miau. Agatha, cadê você? Agatha. Miau. Você é um gato, Miau. Ah, você é um Morphe. Até que bonitinho esse aqui. Ah, dá para mudar para o horror. Ah, que susto. Que isso? Que medonho. Ah, gato, eu te perdi. Eu... Agatha, aqui é você. Sua vinéria. Eu vou virar o Warren. Ah, que fofinho. Ah, o ossinho. O Skyzinho. Olha o Grayzinho. Esse Gray é decente em comparação ao outro. Pois é. Eu vou ficar com medo. Oh, my God. Olha o meu. Ai, olha o computadorzinho cantandinho. Olha a Wenda. Cadê virar a Wenda? Eu quero... Ah. Ela é sinistra, né? Ela está com medo. Mas olha só, você percebeu que tem muita coisa aqui. Tem tipo um McDonald's. Tem um McDonald's e tem um monte de Sprank brincando por aí. Olha como estusador. Ele fica fazendo barulho. Imagina viver num mundo assim. Que barulheira. Eu estou cantando. Estava cantar? Ah, olha. Você nem mexe a boca. Não, eu tenho preguiça. Ah, ué, não dá para entrar. Entrei. Como é que entra? Abre a porta. Ah, consegui. Por que essa abanita canta desse jeito? O Brunch que está atendendo. O Brunch que está atendendo. Que bonitinho. Ah, que fofinho. Olha como ele alesadinho. Olha, tem coisa aqui atrás. Tem comida, tem hambúrguer, tem geladeira. Tem muita coisa, mas assim, nada demais também. Ah, esse aqui é funcionalzinho, legal. O mundo dos Spranks. E até no mundo dos Spranks tem o Mac. É, McDonald's tem todo canto, né? Aparentemente sim. Que nota você dá para esse jogo? Seis. Eu vou dar uns oito. Eu achei ele bem arrumadinho. Olha, eles estão bonitinhos, funcional. Faltou só ter mais coisa para fazer. É, mas eu acho que tem mais coisa ali para trás, mas eu não vou descobrir. Então, próximo jogo. Sua vez, qual você escolhe? Eu que escolho? Agora, deixa eu pensar. Exatamente. Vamos ver um com boa avaliação. Não tem muitos, né? Não tem muitos com boa avaliação. Tá, eu volto lá para cima. Aqui. Que tal aquele fase 4 Sprank RNG 3D ao replay? Vamos testar. A avaliação dele é 96%, até que bastante. Sim. Mais de 500 mil pessoas jogaram ele. O que é isso? Que medonho. Ele está cheio de Sprankzinho pulando do lado dele. Isso me deu medo. Eu acho que é um farm de Sprank, não sei. Nossa, que assustador. Será que a gente tem que achar eles? Olha, eu cliquei no Sprank e veio um aleatório para mim. Sprank? Esse aqui? É. Eu vou ser a Vinéria, é isso? Eu vou ganhar uma Vinéria. Morphei, eu sou uma Wenda. Eu sou a Vinéria. Esse aqui está engraçadinho também. Oxi. O que foi? Se você clicar na caixinha de som ali, vai para o modo Sprank jogo. O boneco que você teve. Ah, então a gente consegue colocar um Sprank que a gente achou ali. Está carregando a música. Estava ali em cima carregando. Ah, que ele já está fazendo a musiquinha. É, ele só não faz movimento, né? Ele fica durão ali. Ah, que susto. Eu saí, eu vi um pom atrás de mim. Eu acho que a gente tem que achar os mofos perdidos pelo mapa. Eu estou fazendo rologinha automática. Está indo. Ah, eu achei que tinha que andar para procurar. Eu peguei o Simon. Eita, o pessoal está... Ah, tem um Black aqui. Oi, Black. Agora eu peguei um Warren. Eu peguei um Mortinho. Não, coitado. Ah, não. Não gostei, estou triste. Eu acho que eu gostei mais do outro. Eu peguei o Gray. Eu não aguento mais essa pessoa me seguindo. Cheio de Sprank, eu estou te confundindo. É que a gente não tem nome, né? Ai, que medo. Olha isso aqui. É a árvore. É o Mr. Tree. Só que ele está desaparecido. O que é que ele está desaparecido aqui? Ele me deu medo. Casa bonita essa aqui. Dá para entrar? Dá. Ai, o pó fechou a minha cara. Oi, Agatha. Estou explorando. Pronto, a casa não tem nada. É vazia. Absolutamente nada. Acabou de se mudar. Nossa, parece meu quarto. Olha, seu quarto é cheio de coisa que você está falando. Não, mas é cheio de coisa colada no chão. Você sabia que não dá para mexer nada no meu quarto? Ah, não sabia disso. É horroroso. O que você achou desse aqui? Olha, esse aqui é interessante, mas nada demais também. Eu acho que eu vou dar um 6. Hum, eu vou dar um 7. Eu achei ele mais legal que o outro. Sério? O outro parece mais bonitinho, pelo menos. Esse aqui eu gostei porque ele é sinistro. Ele é terror. Ah, porque ele tem essa musiquinha meio meidonha e ele tem esses olhos assim na minha alma. Exatamente, tipo eu olhando aqui agora para você. Olha sim para mim. Próximo jogo. Sua vez. Eu vou escolher... Vamos nesse aqui. Adivinha os spranks. É um quiz. Tá bom. Funciona? 65% de votos, 230 mil jogaram. Não tem, tá. Tá tocando a musiquinha. É, tá tocando a música do Mr. Tree. Nossa, a gente tem que adivinhar pelo efeito? Ah, adivinha os personagens da melodia? Tem pelos efeitos, pelas melodias, pelas vozes. Acho que ia atravessar para começar. Será que é assim? Adivinha pela... Será que tem que escrever? Mr. Tree. Não acho que funcionou. Qual deles é uma wenda? Será que é aqui? Dá para ir? Ah, que boa, Jata. Qual deles é o purple? Meu Deus do céu. Acho que é esse aqui. Qual deles é um clerk? Clerk é esse, não é? O outro é o verde. Esse, o branque. Qual deles é um... É o Sky. É o Celta. Qual deles é um red? Nossa, escreveu muito bem. É o demônio, né? Aí aqui temos a binéria. Qual deles é a binéria? Esse. Tadinho. Tadinho. Tinha que botar eles em cabeça? Qual deles é um... Um pre... Esse aqui, ó. Aí é complicado. Aí eu ganhei um emblema. Eu ganhei, né? Ah, eu ganhei sim. Vamos embora. Mas eu não entendi como é que funcionam os outros textos. É, eu não entendi porque os outros não funcionam. A gente tinha até escrevido em flor. Olha que bonitinho essa binéria. Que cobrinha. Olha o sozinho. Olha o olhinho dele feliz. Meu Deus, o que é isso? O que é isso aqui? Nossa, o que é isso? Ele está no cemitério. Tem um culto aqui. Eu tenho um culto com um urobroxinho. Não gostei. Eu gostei mais do bruj. Oh, esse aqui é legal também. Esse aqui é adivinhar o real. Adivinhar o sprite do real. Ah, ele é meu morgado. É esse aqui. Será que a gente é boa? É pra adivinhar. Ih, aí você me pegou. Não sei. Ai, tá difícil de ver. Adivinhar o real. Mas esse aqui tá mudando os dentes, eu acho. Eu acho que é esse aqui. Adivinhar o real. É esse aqui, não é? É, que ela tem um... Aí complicou. Aí eu nem vi a diferença ainda. Ah, tá. Os espetos. Ele tem... Nossa, três ou dois espetos. Ele tem dois. Tem três? Não sei. Acho que é esse. Uhul! Adivinhar o real. Do Lauren. Ah, é as costelas. Nossa, eu não contei as costelas. Eu acho que deve ser essas. Não deve ser tantas assim, né? Ai, eu morri. Ah, Otária. Passei. Uhul! Ah, calma aí. Espera aí. Já foi embora. Ah, qual foi? Vamos pro próximo. Antes disso, que nota você deu pra esse? Esse aqui eu gostei. Acho que deu nota nove. Eu vou dar nota oito. Só porque eu não consegui falar daquele outro ali. Eu só esqueci que você tem que andar. Vamos pro próximo. Eu que escolho agora, né? É, é a sua vez. Tem muitos jogos de esprano. Deixa eu pensar. Ah, deixa eu pensar. Tem que ter o Stitch ali do meio do nada. Vamos nesse do Stitch, ó. Nossa, não. Tá, que tal a gente ir no Sprank Obby ali embaixo? Esse aqui? É. É um Obby em parkour. 48%. Vamos ver se ele é bom. E você é bom em parkour? Olha, eu sou pequena. Não tenho pernas muito grandes. Então quer dizer que você é profissional em parkour. Tá, como é que passa? Isso aqui é só ir correndo? Aperta o botão. Aperta o botão. Ah, esse Obby é facinho, ó. Nossa, mas isso não é um Obby. É corrida simulator. É corrida? Só porque não tem parkour? Olha ali, ó. É, pra mim, parkour, você tem que pular. Nossa, olha pro lado. Olha o tamanho desse parkour. Ai, meu Deus, que gigante. Tem todos os spranks ali. Pula, pula. Ah, agora virou um parkour. Será que ele vai ficando difícil cada vez que a gente passa? Ai, que bonitinho. Pra de bonitinho. Ai, que fofinho. Nossa, meio torto, né? Mas é fofinho. Será que é uma pessoa? Olha, eu não sei. Mas ela também... Ah, tá pesando em mim. Cabeçuda. É uma pessoa. Ele se mexeu? Ele se mexeu. É que tá essa opção da fora. Nossa, isso aqui me deixou tonta já. Ai, ele dá uma ponturia mesmo. Ah, esse Obby tá muito fácil, viu? Pô, menino. Não precisava achar que era ruim. Oi, Gray. Nossa, o Gray tá muito perto, né? Ele tá muito triste também. Esse aqui é o parkour mais fácil que eu já fiz. Eu concordo com você. Não tá tão difícil assim. Podia ser pior. Eu errei o... Ai, tá difícil, Agatha. Você quer uma judita? É que eu sou alta, eu não vi. Como é que foi, Pô, menino? Como é que é? Repete, por favor. Eu tava me distraindo olhando pra você. Ah, tá. Vou apagar a escada pra você não vir. Não me deixa! Vira aí! Ai, o chão tá caindo atrás de mim. Corre muito. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Olha a Agatha. Ah, droga, ela não caiu. Ah, a Vinélia tá aqui. Olha lá. Dá pra ir por cima? Nossa, dá pra cabeludão. Não consegui. Não consegui, eu consegui por cima. Consegui, Otária. É sério? Só porque tu tem pé, não. Ah, mas esse aqui ele é bem sem graça. Tem só... Ó, a Vinélia é bonitinha, mas ele é bem sem gracinha, né? Vamos só descer os corregadores e finaliza esse daqui. Uhul! Vamos lá! Ai, 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 au, au. Uhul! Au. Ai, que nota você dá pra esse. Eu dou um sete. Tem coisa pra fazer, mas é muito fácil. É verdade. Eu dou um... Cinco. Então vamos pro próximo. Vamos nesse, a história de roleplay. Me deixou curiosa essa thumb. Essa thumb tá me dando medo, mas vamos lá. Me deixou curiosa. O que é que vai acontecer aqui dentro? É um roleplay, mas será que tem mais coisa que os outros? O horror mod e sprung. Ah, eles são corpinhos hoplots. Você é o sol. Ah. Ah, gata! Oi. Onde você tá? Oh, você é o sol? Eu sou. Eu... Ah, meu Deus. Eu sou a árvore. Vamos assim. Somos o melhor adulto agora. Ih, ih, ih. Você tem perna. Qual é, Zebuli, comigo, tá? Vem aqui dentro. Ah, tá uns malignos. Por que só tem o Grey e o Blackão ainda? Não sei. Esse Black só porque ele é feio. E o que a gente vai agora? Nossa, é só isso? Oh, tem como eu ir pra Grand Hill. Oh, vamos dar uma olhada. Oh! McDonald's de novo. Nossa, tem parquinho de diversão. Eu quero pular aqui, Agatha. Pular, pular, pular. Uh! Eu nunca vi o Black feliz. Eu tô dançando. É verdade, tem que ser mais emo. Uh! Nossa, empurra pra cima. O que mais tem por aqui? Tem o McDonald's, tem uma cabana, tem um mar... Tem um sessão ali em cima, tem uma roda gigante. Acho que dá pra ir pro mundo do Carcet também. Vamos voltar, cadê? Vamos ver. O principal. O que faz? A gente entra no portal do Nether. No Evil Hill. Nossa, tem o Thomas do Trello, cuidado. Ai, achei que ele ia atropelar a gente. Que susto. Ai, tem uma igreja, tem umas coisas pegando fogo. Nossa, tá meio torta aqui as coisas, né? É, esses olhinhos que foi meio feio. Podia ter sido mais bonitinho. Tô julgando demais, né? Tá mesmo, mas tudo bem. Acho que é só trabalho, né? Vamos lá aqui, ó. Ele tá dançando. Nossa, tem vários Black aqui na igreja. Ele é crente? Eu sou crente agora, sabe por quê? Por quê? Que nota você dá pra cá? Três. Eu dou... Dó. Dó? É. Mas, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Então, deixa seu like e comenta qual que foi o melhor jogo. Se inscreve no canal e no canal da Agatha. E até o próximo vídeo. Até. Tchau.